O humor não tem o humor E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus! Vem Deus! Aí rapaziada, essa faixa é dedicada pra galera da pesada Vamos fazer bonito Na bateria tem bodão Swing classe A, meu irmão No contrabaixo, o maestro Aurélio Sua pegada é um caso sério E na guitarra animal O indomável Fernando Vidal No sampler não tem pra ninguém É o Bernard, o computer man No Ramon de Rose quem abusa é Ricardo Fiuza E nos vocais tem que aturar Juminho e Tchê vão abalar E na percussão? É, não sei não Diz aí de ouvir meu irmão Não preciso da harmonia Nem tão pouca melodia Pra fazer meu manifesto Legalize, legalize Não posso mais ouvir Dizer que eu não presto Jurisprudência Hipocrisia Não sou filho de bacana Pra viver na mordomia Aperta a pamonha Olha a pamonha Olha o preto, olha o branco, olha o índole, a verguinha Quem vai querer comprar pamonha? Quem vai querer? Quem vai querer comprar? Você que anda cabis baixos sem ter o que fazer De saco cheio do seu rádio que dá voz à TV Tudo que você escuta te parece igual A solução pros seus problemas acabou de chegar É radical! É radical! É radical! É radical! É radical! É radical! Paulinho da Viola, Xambô da Mangueira Doni Bonilara, Nelson Sargento, Cidade Negra, Blackout Paulo Moura, Sandra de Sá, Clementina, Johnny Alves Marrom, bombas, olha de moda, Ben Jorge, Croce, Amelon Monarco, Marçal, Melodia, Jovenel, Erlon Chaves e Desce, Brandão Elisete, Zequete, Viseira, Morimeira, Noca e Ciro Monteiro É o sangue negro correndo nas férias desse rio brasileiro Globo esse, eu quero saber, é, é, é o mundo negro Que vieram mostrar pra você, pra você Globo esse, eu quero saber, é, é o mundo negro Que vieram mostrar pra você, pra você Somos crioulo duro, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black Qual é legal, qual é legal, qual é legal Mas deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Cri, vai mamá bater um papo e dá dois sim com alguém Galata, plaudid champ Galata Procurem se fumar, sei que novi de fumar Tão de festa que nem sei Sou do som, sou do reggae, sou do reggae, sou do som Mas também sou do hip hop, do hip hop, do som Entra na cabeça e não tem nada Quero mais ficar de fora, quero nem ficar de fora É, procurem se fumar Porque eu amo, na vida não pode o tempo ir aliviar Legal isso já, legal isso já Que uma regra natural, a noite que tá me ligado Legalice já, legalice já Tuma erva natural não pode viver no lugar Legalice já, legalice já Tuma erva natural não pode viver no lugar Legalice já, legalice já Tuma erva natural não pode viver no lugar Pode crer amizade Pode crer amizade Pode crer amizade Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer amizade Pode crer amizade Pode crer amizade Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer E aí